Olá, eu sou Marino, sou portuguesa, mas nasci em França, daí este destaque super discreto. E aos 13 anos fui diagnosticada com um linfoma não óptico. Hoje estou à procura de pessoas que, apesar do diagnóstico de cancro, são felizes. Porque eu acredito mesmo que é possível ser feliz no caos. Esta é a série à procura do True Power. Não me canso de te dizer que a tua vida tem de ser muito mais que sofrer, porque tu és... True Power! True Power! True Power! True Power! Patrícia, roqueira, metaleira, confiante, mãe de dois, dona do cervejolas que serve as melhores francesinhas do mundo. É daqui de Irmezinte e eu vou à procura dela. Acho que é aqui. Chegáres. Deixa eu ver. Olha a casa! Opa, olha-me este tapete. Como é que é? Está boa! Opa, vi o teu tapete, meu Deus! O roca-porta! Olha, você é muito bem-vinda à minha casa. Estavas-me a dizer que é a primeira vez que fazes uma coisa destas, em que tu és a protagonista. Exatamente, exatamente. Desde sempre, gostei sempre de ficar muito reservada. Gostei sempre de ficar no back-off. Desculpa, agora não dá. E sempre, olha, por exemplo, assististe isto em maio na Noção com o Ic, em que cada um perguntou o que é que fazia lá. E eu respondi, eu não sei o que é que eu faço aqui. Eu estou aqui para vos ouvir, para vos ajudar e é esse o meu sentido da vida. É a primeira vez que eu realmente sou protagonista da minha história. É bom. Olha, vou-te roubar já aqui uma casa para fazer um chazinho. Opa, adoro. Uns gatinhos. Nós temos duas gatas. Imagina o nome. Kit Kat. Kit Kat. Olha, onde é que elas estão? Estão guardadinhas, porque elas são muito, muito, muito reservadas também, como a dona. E eu tenho uma história muito engraçada com uma delas. Que é a Kit. A Kit. A Kit, ela desde que eu, pronto, surgiu em 2019, o meu cancro nunca mais me largou. A sério? A sério. E era sempre muito, muito distante, muito... E agora não. E agora não. Ela coloca-se sempre ao em cima de mim, sempre atrás de mim, por isso é que ela até está aguardada, porque senão andava sempre aqui atrás de nós, por onde eu vou ela vai. E eu até costumo dizer, tu não és nenhum gato, tu és um cão perdigueiro. Oh pá, mas sabes o que é curioso? Porque o meu cão, que já não está cá entre nós, mas o meu cão, quando eu fiquei doente, ele portava-se tão bem, passou-se da cabeça, começou a roer sapatos, sempre vinha à ambulância e ele alterava-se. Ele alterava-se. Que incrível. E eu, com esta gata, eu sinto que ela suga-me completamente as energias negativas. Completamente. É tudo bem estensa? Mas é que eu sinto mesmo isso. Há dias em que realmente estou o lefato em baixo e como todos nós temos esses dias. E eu, às vezes, sento-me ali no sofá, ou deito-me no sofá, ela vem logo para cima de mim e está ali. É o teu bem de sol. Sem dúvida alguma. Parece que ela adivinha, parece que é incrível. Sabes como é que o meu cão se chamava? Dic. Pronto. Olha, a tua linda família. Minha linda família, exatamente. Sempre com bons momentos. Isto é tudo deste ano e do ano passado, porque eu vou renovando. Patrícia, tu estás aqui numa fase de renovação também. A vida mudou, não é? Sim, completamente. E mudaram as pessoas também, aqui nesta fase? Mudaram, mudaram. Eu acho que estamos todos, os quatro, em família, a tentar encontrar o nosso lugar, digamos assim. Perdemos-nos um bocadinho. Enquanto que, por exemplo, como sabes, este já é o segundo cancro, mas em 2019, apesar do meu receio, apesar do meu medo constante, em que a morte estava sempre presente, eu acho que nós tínhamos um caminho, os quatro. E estávamos todos focados por ali. Agora está um bocadinho desequilibrado. Cada um ainda não encontrou o seu caminho. E eu, quando, por exemplo, nas redes sociais publico alguma crónica minha, há um desabafo como eu, eu digo sempre, calma, vamos encontrar o caminho e vamos. Sois uma família muito, muito bonita. Muito. É assim, somos todos muito unidos, mas realmente eles apanharam-se nesta fase. A minha filha tem 15 anos, a Maria, o Carlos tem 18, sabem muito bem o que é isto. Claro. E passar por isto uma segunda vez. Claro. Estavam desprevenidos. Estavam. Apanhei os desprevenidos. De, por outro lado, eles ficam ainda mais sem chão quando me veem assim completamente. É. É. Mas diz-me uma coisa e tu confidenciaste-me isto, que é, a primeira vez foi muito difícil e, curiosamente, esta segunda vez tu estavas mais calma e mais confiante. Muito calma. Isso é extraordinário, porque era a segunda vez. Aliás, eu confidenciei contigo a dizer, eu estou incrivelmente super bem, eu até fico assustada com isso. Não é para ti mesmo. Porque, estou-te a dizer, eu do primeiro cancro, quando eu soube o diagnóstico, não me perguntes que tipo de cancro é, porque nem sequer perdi tempo com isso, nem perdi tempo, não sei se é triplo, se é duplo, não faço a mínima ideia. Quando o diagnóstico veio é cancro, é cancro que eu tenho. Não quero saber o tipo, quero saber é o tratamento e o caminho a seguir. É isto que temos de fazer, é isto que vamos fazer. E, dessa primeira vez, eu tive mesmo muito medo e, pronto, apanhou-me desprevenida completamente. Foi aí que eu te conheci mesmo, neste primeiro. Foi. Nesta segunda vez, exatamente, e foi por aqui o meu caminho. Ahá, olha! Foi por aqui o meu caminho, sem dúvida alguma. Foi por aqui o meu caminho. Eu juro que não pedi para todas as aquelas levas. Sabes porquê? Porque é assim, uma pessoa quando... Mas fico muito contente. Uma pessoa quando recebe um diagnóstico, Marina, e também passaste pelo mesmo, uma pessoa quando recebe um diagnóstico, parece que estamos sozinhos no mundo. Eu quando soube o diagnóstico, estava sozinha com a médica, e cai-nos tudo, mas parece que estamos sozinhos. Ou seja, como é que eu quero, o que é que eu te quero dizer? Parece que só sou eu no mundo que tem cancro, não é? E eu senti-me completamente sozinha, apesar de uma família e amigos extraordinários. Naquele dia, eu senti-me muito sozinha. Eu vim para casa, fui ao Dr. Google, não é? E procurar. O que é que me apareceu? A Marina. E eu disse, não, é por aqui o caminho. Apesar de todo o meu medo, apesar de todo... Foi por aqui o caminho. Neste segundo cancro, quando o médico, felizmente, felizmente, e é assim, Marina, eu tenho que te dizer, o Dr. Nuno é fantástico, não me canso dizer. Que reparou, percebeu que tu estavas mais magra. Mais magra. E por descargo de consciência, diz ele, vamos fazer estes exames. E graças a Deus, foi no início que soubemos do cancro do estômago, foi tudo muito rápido. E tu tens tudo guardadinho. Tudo guardadinho. Para não te esqueceres... Exatamente. De como é que começou... Eu adoro com o teu álbum, comece logo aqui com o pôr do sol. Sempre. Com o nascer do sol e com o pôr do sol. Com o nascer e pó. E este aqui, olha, em forma de coração, não sei. Não sei como é que eu realmente... A tua família sempre. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E tu... Eu comecei já? Sim, está a contar. Já estou em casa. Com os teus lindos. É tudo o taleiro, tudo roqueiro. Tudo roqueiro. Sabes que eu... É assim, eu vim vestida a pensar, a dizer quem é convidado. A que tu és o roque, eu sou de roque, não? Exatamente. E tu estavas a dizer uma coisa espetacular que era. Um dos teus autores favoritos é o Fernando Pessoa. E tu estavas-me a dizer uma coisa... E sabe porquê? E porquê, com a tua amor? E porquê? O meu Fernando Pessoa, desde a adolescência, eu acho que nós, quando temos essa consciência, eu adquiri essa consciência agora, recentemente. Eu também. Nós vamos mudando a nossa personalidade, vamos... Temos vários eus. Dançando conforme a música. Eu tenho um grande amigo meu, que ele até está aí, é o Alexandre, e ele diz-me isto muitas vezes. Patrícia, vamos dançando conforme a música. Eu nunca dei muita importância, mas eu agora dou. Realmente vamos dançando. Vamos mudando a nossa personalidade ao longo dos obstáculos, ao longo da felicidade que encontramos pelo caminho, ao longo de tudo. E eu, neste momento, só quero aproveitar o dia-a-dia. Eu não faço planos. Não faço planos. Não consigo. O meu único plano, o meu único projeto de vida é tipo um a dois meses. É isso. Mas isto não muda. Não muda. Olha, eu sou assim desde os 13. Pronto. Eu não. Não dá. Eu sou assim recentemente, porque eu fazia muitos planos. E para o ano vamos. E para daqui a dois anos... Mas não é espetacular estarmos a descobrir coisas novas. Por exemplo, eu hoje vesti-me e maquilhei-me de uma forma que não me é comum, mas estou a adorar. Porque eu também tenho este lado de rock em mim e este lado de extravasa, não é? Estás super, super bem. Estás super natural. Eu acho que condiz contigo porque estás mesmo... Mas é mesmo isso de... Tu estás agora... Olha, estás a ver. Olha a tua gata. Aí está ela. Estas estão malucas contigo, não é? Exatamente. Ai, tão fofinha. E este álbum eu quis fazer para te mostrar porque... Para te dar a conhecer a importância atualmente que certas coisas têm na minha vida. Principalmente família, sempre. Em primeiro lugar. O teu marido, espera lá que eu tenho que contar esta, que se apaixonou pela tua voz. Foi. Ao telefone. Tu namoravas com o outro e ele foi lá e disse... Eu era administrativa, ele ligou para lá a fazer uma assistência, a pedir uma assistência e logo passado 15, 20 minutos foi logo lá e disse ele... Eu tinha que vir conhecer a pessoa por trás desta voz maravilhosa. O Kim tem uma lata. Exatamente. A tua família. E estamos casados há 22 anos. Há 22 anos. Aqui foi no primeiro canco. Sim. Na primeira fase, não é? Exatamente. Depois o cabelo cresceu, é a caracoleta, não é? Sempre caracolada, sempre caracolada. O meu também nasceu assim. Eu tinha o cabelo liso, liso e depois nasceu o carapinha. Mesmo? Adorei, adorei, adorei. E tu tens já aqui a tua filha, Lina. A minha filhota. E tu tens também, depois, finalmente, tens os amigos e depois esta nova fase. E esta nova fase. Esta nova fase. Pessoas que vão entrando na minha vida. Sim. Tu, ao bocado, estavas a perguntar as pessoas vão mudando. Sim, vão. Os nossos amigos também. Sem dúvida alguma. E eu não os critico, não posso condenar. Porque tive muita gente que saiu, de facto, da minha vida por não saber lidar com a minha doença. E a essas pessoas eu só agradeço porque, realmente, eu só quero coisas boas e coisas positivas. Exatamente. E só fica, realmente, só fica comigo, só fica no meu coração. Só entra, realmente, quem me trouxer coisas boas. E te acrescentar. Quem me acrescentar. Mas, quem não me acrescentar, eu também não... Não. Que sim, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É mesmo isso. Olha, e é com esta becha, vai a tubibinha que lhe apontar uma coisa. Eu tenho aqui um ratito, que eu chego ao meio-dia. Ai, tenho que me acessar. Meu amor, tenho um sítio especial para ti. Surpresa. Vamos lá. Estás pronta, minha Lina? Vamos lá, então. Almoçar ao sítio especial. Deixa-me só pôr aqui. Ai, é verdade. Não te falei. Isto é muito importante para mim. Chá elezinho da minha querida avó. É a minha luz e é a minha estrelinha. Oi. Vamos lá. Também estou cheio de fome. Bora, bora. Brancinha de cervejolas. Patrícia, eu vejo-te sempre a sorrir, bem disposta. Mas há momentos em que te apetece para ti tudo. Com certeza. Marina, há momentos que, assim, desde 2019, tem sido momentos incríveis de sofrimento também. Não é só sorrisos. 2019 foi a descoberta do cancro da mama. Este ano, o novo cancro, que é o no cancro do estômago. Foi a depressão do meu marido de não conseguir lidar novamente com toda esta dor. Foi a morte trágica do meu sogro agora em outubro. Lidar com isto tudo tem dias a pé. Só me apetece partir tudo. Dá-me só um segundo. Desculpa. Estavas a dizer? Senhor telespectador, a produção da série à procura do True Power sente-se no dever de informar que nem o violino nem a violinista foram maltratados durante as filmagens deste episódio. O violino já se encontrava inutilizado e a violinista é a nossa produtora que, por sinal, nunca tocou uma única nota na vida. Esta cena serve apenas como um manifesto. Queremos menos músicas melodramáticas nos programas de amanhã ou tarde quando se fala de cancro. Depois do incidente do violino eu fiquei a sentir-me mal. Por isso resolvi o problema e arranjei a surpresa perfeita para a Patrícia. É mesmo, mesmo, mesmo o gosto dela, acreditem. Ela está aqui atrás da porta, não sabe nada, por isso vamos lá. Ok. Sou eu. Está? Sou eu, meu amor. Olá. Olá. Aqui está bom? Que virada, hein? Espera aí, espera aí. Espera aí. Oi, oi, oi. Música Oh, obrigada. Olha, este tem um pequeno miminha, um dos patos estragados dele. Fez isso lá ontem e assim vamos. Uma pequena recordação do que é o que os patos sofrem. Brutal. E uma máscara, é só um miminha. Muito obrigada, olha que queridos. Muito obrigada. Está ótimo. O Edify que é isso, é o teu desafio. Obrigada, é mesmo. Espero que tengas muita força e tens aqui o teu CD. Oh, fantástico. Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigado.